Meu pião A palma da minha mão Roda morena no meio desse salão Requebrando o corpo todo no ronco desse pião Meu pião Ele só roda com a ponteira Com a ponteirinha, gasteirinha pelo chão Responde o corpo mulher Dasta a mão, meu pião Dasta a mão, dasta a mão Dasta a mão, dasta a mão Meu pião Dasta a mão, dasta a mão Dasta a mão, dasta a mão Meu pião Dasta a mão, dasta a mão Dasta a mão, dasta a mão Meu pião Dasta a mão, dasta a mão Legenda Adriana Zanotto